Assista agora no APTV, Receita de Família Oi Vânia, obrigado pelo convite, oi pessoal da APTV, eu sou o José Alves, estou aqui para ensinar uma receita muito fácil para vocês e deliciosa. Você receber os amigos ou levar para uma festa, tá? Uma opção bem legal. Hoje nós vamos fazer o pão de batata sem recheio e com recheio. É muito simples, gente. Então, anote os ingredientes. Para nossa receita do pão de batata, os ingredientes da massa são 500 gramas de trigo, 10 gramas de sal, 50 gramas de açúcar, 10 gramas de pó para preparo de purê de batata, 50 gramas de margarina, 1 ovo, 30 gramas de fermento biológico e aproximadamente 250 ml de água. Ingredientes para recheio Mussarela, presunto, catupiry, hambúrguer e tomate. Um pouco de farinha para sovarmos a massa e ovo para pincelar. Muito bem! Temos os nossos ingredientes todos separadinhos aqui. Temos uma regra na panificação, tá? Eu vou colocar todos os ingredientes secos aqui no meu bol. Muito simples essa receita. Você pode estar fazendo aí a qualquer horário, a qualquer momento, em qualquer lugar. Coloquei aqui todos os ingredientes secos. O purê de batata, né? O açúcar, o sal e o trigo. Vou colocar a margarina. Vou colocar o ovo. Deixando o fermento para depois, pessoal, porque na panificação eu não posso colocar o fermento junto com o sal. Por quê? O nosso fermento biológico, ele é um micro-organismo. Se eu colocar o sal, eu posso matar ele, tá? Então eu vou mexer a minha massa aqui até que vira uma farofinha. E aí depois eu vou acrescentar o nosso fermento, tá? A água também é o último. Então eu deixo o fermento por penúltimo e a água por último. Por quê? A minha água, ela vai dar o ponto na massa. Não é a quantidade exata, tá? Porque dependendo da qualidade da minha farinha, é o tanto de água que vai. O correto é 60% do meu trigo. Então para um quilo eu vou colocar 600 ml de água aproximadamente. Então virou a minha farofinha aqui. Vou colocar o fermento. E aí eu vou colocar um pouquinho de água. E aí eu vou sovar essa massa, gente. Pra quê? Pra ativar o glúten dela. Nós vamos sovar essa massa aqui na mesa, na bancada. E aí eu vou deixar ela descansando por alguns minutos. 20, 30, tá? Até dobrar de volume. Feito isso, misturei todos os ingredientes dentro do bol. Ficou aí do jeito que eu queria. Tenho um pouquinho de farinha aqui pra mim trabalhar com ela, tá? Pra mim sovar a minha massa. Pra que não grude na minha mão. Mas eu não posso colocar muita trigo, tá gente? Senão meu pão vai ficar muito duro e ressecado. Então eu vou aqui sovar mais ou menos uns 5 a 6 minutos, tá? Até ela ficar bem elástica, tá vendo? Ela não tá grudando muito na minha mão, então eu não posso colocar muita farinha. Senão vai ficar seco o meu pão de batata. Ficou na necessidade que eu precisava. Eu vou colocar em um bowl. A massa está aqui, ó. Que a gente acabou de fazer. E aí depois de uns 20 minutos, 30 minutos, eu falei pra vocês que não tem uma regra, tá? É dobrar o volume. Vai ficar desta maneira aqui. É o jeito que eu vou trabalhar com a minha massa. Vou reservar esta daqui. E aí, já vamos trabalhar com ela. Olha que lindo, gente. Vai virar esta esponja aqui. Muito boa de trabalhar. Ó. Tá vendo a necessidade que eu falei pra vocês? Pra segurar o gás dentro, tá? Então tendo esta massa desta forma aqui, você vai ter um pãozinho excelente. Depois da minha massa pronta, eu não coloco mais farinha, tá? Pego um pouquinho de óleo, passo nas mãos, passo na minha bancada. E aí eu vou dividir no tamanho que eu quero. Posso fazer aqui a minha mão de forma, tá? Ó. Vou fazer um salgado de cada aqui, que nós temos pronto ali. E aí depois, eu vou fazer os pequenininhos, que é o pão de batata sem recheio. Posso fazer um pão de batata pequenininho, posso fazer um grandinho, posso fazer trança, tá? Posso fazer vários formatos aqui pra você. Vamos lá. Eu vou bolear um pouquinho, depois que dobrou o volume. Pra quê? Pra que meu salgado tome forma, tá? Dessa maneira. Vou vir aqui bolear os pequenininhos. Vou dividir estes daqui também. Eu tenho a minha medida aqui já, que eu gosto de fazer, tá? Você aí pode fazer o tamanho que você quiser. Você pode fazer no tamanho de um pão de forma, tá? Pra poder comercializar ele como um pão de forma. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês, o que eu posso colocar. Pego uma forma, pouquinho de óleo. Vou untar a minha forma. Pra que depois... Não, não joga farinha, tá? Porque depois se eu jogar a farinha aqui, vai queimar a minha forma, vai ficar legal. Vai ficar uma crosta no pão. Vou colocar aqui, dando um espacinho. Pra que eles cresçam. Nós temos ali no forno já o pãozinho. Pra sair, tá? Pego o ovo inteiro. Não precisa só ser a gema. Se eu quiser colocar um fio de óleo ou de azeite aqui também fica legal, tá? Venho aqui, pincelo em cima dos meus pãezinhos. Posso jogar aqui um orégano, posso jogar um queijo ralado, tá? Vai ficar muito bom. Você pode usar a sua criatividade na sua casa. Feito isso, eu deixo crescer no armário fechado. No fogão, no próprio fogão mesmo. Por quê? Eu não preciso deixar o forno aquecido muito tempo pra depois colocar o pão. Bom, feito o nosso pão ali, sem recheio. Vou rechear esse pra vocês verem, né? Lembra que eu falei que eu não coloco mais farinha pra não ressecar a minha massa. Então eu vou abrir aqui. Vou abrir esse também. Posso fazer vários formatos, tá? Isso aqui vocês vão gostar. A criançada gosta muito disso. Pra comercializar, tá, gente? Também é muito bom, tá? Ter uma renda extra aí, nesses tempos difíceis, né? Fiz aqui, abri. Sempre com óleo, não com farinha. Vou colocar um pouquinho de catupiry nesse, tá? Venho aqui, ó. Junto as duas pontas. E pego o que sobrou. Pego o que sobrou. Fiz uma trouxinha, tá? Isso aqui tem que ficar em contato com a minha forma. E aí o que eu faço? Pinto, coloco um pouquinho de queijo alado pra marcar, que é o de catupiry. Vamos fazer outro, que o pessoal adora, tá? Você deve ter comido aí, nas lanchonetes. Um presunto, uma mussarela e um hambúrguer. A mesma coisa que eu fiz no catupiry, vou fazer nesse. Faço uma trouxinha. Por isso que minha massa tem que estar elástica, porque eu vou puxar bastante ela, tá? E aí, tá pronto o meu de hambúrguer, tá? Agora, eu vou fazer um que a gente chama de jacarezinho, tá? Você vai gostar do formato aí. Pego o tomate. Vou colocar só metade do meu tomate. Enrolo no presunto e queijo. Coloco na massa. E vou fazer um travesseirinho aqui, ó. Ok? E agora, vou usar a tesoura. Venho aqui. Faço alguns cortes do ladinho, né? Ele vai ficar parecendo como um jacarezinho mesmo, tá? Depois de assado, você vai gostar do formato dele. Agora, pincela um ovo neles, tá? Coloquei aqui, dou um espaço neles, porque eles vão crescer um pouquinho. Venho com o meu ovo aqui. Se eu colocar um pouquinho de azeite, ele fica mais brilhante depois, tá, gente? Pronto, então. Os modelos que você pode fazer aqui, tá? Eu vou dar um descanso pra eles de 10 a 15 minutinhos, tá? Dependendo da temperatura onde você está aí trabalhando. E aí, vou levar ao forno pré-aquecido. 180 graus, mais ou menos 20 a 25 minutos, tá? Eu já tenho pronto aqui, tá? Nós vamos tirar aqui do forno. Aí, eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Venho aqui. Abriu o meu forno. Saiu do forno? Esse que não tem nada aqui, ó. Eu posso passar a margarina em cima ao brilho que eu vou ter, gente. Além de realçar o sabor, vai ficar muito bonito. Tá quente a forma, né? Vou mostrar pra vocês. Ó o brilho que fica, tá ok? Vamos colocar aqui outro também. Um pouquinho de margarina. Vou dar sabor, vou dar brilho. Vou dar vida, tá? Porque a pessoa tem que comer com os olhos primeiro. É ou não é? Então tá aqui, ó. Tá? Olha que espetáculo. Legal e saboroso. Vou cortar um no meio aqui, pra vocês ficarem com vontade. Dá uma olhada, gente. Legal, né? Gente, essa receita foi hiper fácil. Vocês gostaram? Espero que sim, tá? Você pode ver essa receita no aptv.com.br E você pode ver no meu site também. JoséAlvesChefeDeCasa.com, tá? Tá tudo explicadinho lá. Alguma dúvida, entra no meu Face também. Lá tem meu telefone pra vocês ligarem, Tirarem umas dúvidas, tá? Ministro aula no Brasil inteiro e fora dele também. Agora chegou a hora de provar, tá? Vamos ver aqui. Hum! Gente, fantástico. Isso aqui você tem que comer de joelho e falar de boca cheia, tá? Muito bom! Tá todo mundo aqui babando pra comer. Vânia, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. E eu vou comer tudo isso aqui, hein? Tá bom, obrigado, hein? Até mais. Hum! Vocês vão querer? Não vou deixar pra ninguém.